Boa tarde. Atualização dos casos de COVID na região. E a segunda cidade com maior caso, depois de Jacutinga, é Monticião, que possui atualmente 76 casos, 65 curados, 8 em isolamento domiciliar e 3 óbitos. 6 ainda aguardam resultados de exames e 28 estão com síndrome gripal também em isolamento. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com o prefeito de Monticião, José Pocay. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Prazer em todo o meu poder falar um pouco com os ouvintes da Rádio Sousa de Oficina. Como o senhor avalia hoje a cidade de Monticião? São 76 casos, abaixa um pouco de Jacutinga, 11 casos a menos que Jacutinga. A cidade aí vive da malharia, né? E essa é uma época que recebe muito visitantes. Na verdade, Luciano, nós estamos com o comércio aí praticamente há 75 dias abertos, tomando todos os cuidados, os devidos cuidados, os atendentes das lojas usando máscara, quem for. A cidade toda é obrigatória o uso de máscara, né? E atendendo o número de pessoas limitadas por loja, com álcool em gel, com distanciamento. O que a gente percebeu desde quando nós abrimos o comércio, praticamente nenhum caso de COVID foi relacionado com a visitação dos turistas que vieram, né? Porque tinha uma preocupação muito grande, né? Desses turistas estarem trazendo o vírus para a nossa cidade. Mas a gente, assim, para falar que tem algum atendente de loja que se contaminou, até agora a gente não tem nenhum caso com relação a essa contaminação, né? Essa visitação dos turistas da nossa cidade. Na verdade, por que também a gente aqui em Monticião apresenta o número maior de pessoas contaminadas? Porque aqui já foram feitos muitos testes rápidos, nós ultrapassamos aí de 1.500 testes rápidos. Quando uma pessoa da família, ela dá positivo, né? No exame, no COVID, a gente faz o teste de todas as pessoas da família, que em alguma cidade não fazem. Ficam só em isolamento. E isso é lógico, porque acaba descobrindo também os assintomáticos na família. Acaba aumentando o número de pessoas contaminadas aqui em Monticião. Esse é um fato que Monticião está aí entre as cidades de Minas, com relação ao número de população que a gente tem. Lógico, tem cidades maiores com mais casos. E isso que tem aumentado o número aqui em Monticião. Esses testes rápidos, vocês aumentaram o número agora? Ou se desde o início vocês já faziam com toda a família? Desde o início. Não só os testes rápidos, como o SUAB também. São vários, né? São outros tipos também de exames que são feitos. Para dar esse total de mais de 1.500 exames que foram feitos aqui em Monticião. Existe alguém internado? O senhor tem conhecimento ou não? Não. No Monticião não tem nenhum internado. Nós tivemos três óbitos aqui em Monticião, né? O primeiro caso foi uma senhora que, na verdade, não passou pelo setor público, né? Nós tivemos o segundo caso, que foi um policial que trabalhava em uma cidade aqui do estado de São Paulo, que ele tem uma residência aqui em Monticião, que ele foi visitar uma pessoa, um parente. É a informação que a gente tem, né? Ele foi visitar um parente de São Paulo que estava com Covid, acabou adquirindo. Quando ele procurou o sistema público nosso aqui de saúde, ele foi até o pronto-atendimento. E naquele dia ele já não estava bem. Ele teve uma parada cardíaca naquele dia no pronto-atendimento. Conseguiram reabilitar ele, mas só que ele acabou entubado para Pouso Alegre, né? Foi o primeiro caso de internação nosso em Pouso Alegre, né? Esse caso aí desse policial. E o terceiro caso é um caso de uma pessoa que faz hemodiálise, que acabou adquirindo o vírus e acabou falecendo também, né? Qual seria o protocolo para vocês com relação ao tratamento? Os seus postos de saúde, cada médico aqui de Monticião faz a sua recomendação, entendeu? Porque os recuperados são muitos aí em Monticião. Se você ver todos que passaram, praticamente todos os que passaram pelo sistema público, eles não precisaram de internação, né? A gente sabe que, vamos supor, quando a gente, lógico, a gente tem acompanhado também, a gente sabe que as pessoas que adquirem o Covid que são do grupo de risco, eles não esperam a pessoa piorar, já entra com os medicamentos. Porque a gente tem informação, Luciana, que quando entra com medicamento as pessoas do grupo de risco, na primeira fase, essas pessoas acabam se recuperando. Tem graves consequências. A pessoa tem que ir até o médico para poder, né, ela tomar os medicamentos, né? Lógico que ele vai avaliar, verificar quais medicamentos que ela pode tomar, né? Então, é um caso, assim, de profissionais que têm que receitar esses medicamentos. Prefeito, nessa época do ano, vocês teriam aí a feira. Como que vocês fizeram este ano? Luciana, na verdade, é o seguinte, olha, Monticião acabou, acabou assim... É difícil você falar assim, olha, que Monticião, com a crise, acabou muitos casos, né? O caso das vendas das malhas aumentou bastante e que foi, assim, bom para Monticião, porque, na verdade, quando você fala em crise econômica só e se você consegue superar uma crise econômica e que não tenha mortes, né? Isso é bom até, né? Porque na crise, às vezes, se cria, se cresce, né? O nome já diz. E Monticião, e falar que Monticião acabou se beneficiando com o fechamento do comércio, vamos supor, de São Paulo, né? Porque muitas pessoas, muitas pessoas iam comprar malhas em São Paulo, né? E como estava fechado São Paulo, muitas pessoas acabaram vindo comprar malhas em Monticião, conhecendo a nossa cidade, né? Vendo a diversidade de malhas que nós temos aqui, o preço, o preço melhor. E essas pessoas, a gente tem conversado com bastante, pessoas, lojistas que vieram comprar para revender, e eles falaram que agora conheceram Monticião e que vão continuar comprando aqui na nossa cidade, entendeu? Então, Monticião acabou sendo mais conhecido pelos lojistas, turistas também que não puderam ficar na cidade, nós temos aqui, nas cidades próximas a nossa, Águas Indã e Serra Negra, que são as cidades que recebem mais os turistas, outros que ficam em hotéis e pousados. Como estava fechado, muitos turistas acabaram vindo conhecendo Monticião, entendeu? Muitos não sabiam que Monticião tinha hotéis, pousados. Então, isso acabou fazendo com que Monticião ficasse mais conhecido, entendeu? Nesse período, é aquilo que eu falei, um período difícil, né? Mas que acabou, nesse ponto, favorecendo a nossa cidade. E com a abertura, lógico, com a flexibilização do comércio que nós fizemos aqui. Vocês enfeitaram a cidade, tem até sombrinhas na rua. De quem foi essa ideia? Por que desse enfeite? Na verdade, é o seguinte, no orçamento de 2020, nós deixamos sempre um certo valor para o Conselho Municipal de Turismo definir onde que ia aplicar esse recurso e eles apresentaram esse projeto. Nós achamos um projeto interessante e aprovamos. E, na verdade, o que tem acontecido com esses enfeites que nós colocamos nas ruas, as sombrinhas, os tecidos? Os turistas vão lá, tiram fotos direto isso. Praticamente, você vê lá todos os dias, turistas tirando fotos. E isso, lógico, levando o nome, né? Divulgando aí a nossa cidade, os seus contatos nas redes sociais. Além de deixar a cidade bonita, a ideia foi do Conselho de Turismo. Uma das pessoas que faz parte do Conselho de Turismo. Essa ideia, na verdade, foi do Fernando Costa, que é empresário aqui na nossa cidade, que esteve viajando em Portugal e viu lá os enfeites. Trouxe essa ideia e apresentou no Conselho de Turismo e que foi aprovado pelo Conselho e por nós também, para que fossem realizados esses enfeites aqui na nossa cidade. Recentemente, o senhor participou de live com o governador Zema? Sim, foi na terça-feira, dia 30, terça-feira passada. E os tópicos abordados que o senhor achou que foram importantes? Olha, ele falou sobre o Covid, né? A situação do estado de Minas, naquele dia que ele comentou que estava aumentando os casos e que era para que todos os prefeitos tomassem isso. Não só os prefeitos, né? A própria população tomassem os devidos cuidados, né? Porque não depende só de nós, Luciano. A gente faz os decretos, comunica como deve ser feito, mas tem que ter o apoio da população para que não se aglomerem, não façam churrasco, não façam principalmente churrasco, festas, aniversários. Porque o que a gente viu aqui em Monticião, as pessoas que estavam trabalhando nas lojas, né? Como eu já disse, não tinham problemas com contaminação com o Covid, né? Mesmo recebendo as pessoas de fora. Os casos que nós tivemos aqui foram pessoas de Monticião que foram para outras cidades. Talvez, lógico, ninguém quer trazer o vírus para cá, mas muitas vezes talvez não tiveram todo o cuidado de ir com máscara, distanciamento. Acabou trazendo o vírus e também em aniversários, desculpem, em almoços. Principalmente quando estourou mais, foi no dia das mães, né? Quando tivemos aí vários almoços e acabou aumentando o número de Covid. E aí a gente fez um decreto em seguida proibindo aí churrascos, jantares, almoços, festivos, onde houvesse uma aglomeração de pessoas, né? Porque nesses lugares, Luciano, as pessoas não vão protegidas com máscara. É mais fácil a transmissão do vírus nesses locais, entendeu? Outros assuntos que foram abordados, né? Foi também o que o Zema tem feito no governo de Minas, né? Com a contenção, com os cortes de gastos, com o número de funcionários que foram, o número de secretarias que ele acabou reduzindo, o número de funcionários. E também a parte que os municípios hoje, apesar que nós começamos a receber em 30 parcelas, aquele ano a montição ficou aí praticamente com 9 bilhões de 100, receber os impostos constitucionais. Pra nós começou em 2017 e depois, em 2017, foi no interior, né? Governo do Pimentel, que deixou de repassar esse recurso para todos os municípios mineiros. Pra nós aqui, como eu disse, em torno de 9 milhões e que o Zema está se colocando em ordem, né? Começando a pagar agora esse ano, né? Vai pagar em 30 parcelas, quer dizer, esse ano a gente vai pagar em 12 parcelas. E 18 parcelas vai ficar para o próximo mandato imposto que deveria estar nas contas aqui da nossa cidade, que a gente já estaria usando a lógica de benefícios da população. A conversa foi essa. E o Luciano, o Luciano, a Montesano é uma cidade turística, né? A principal turística, assim, é comercial e tem uma potencial enorme para crescer no turismo. A gente enxerga que Montesano, futuramente aí, lógico que tem muita coisa para ser feita na parte do turismo. Eu falo que Montesano não tem nem 20% do que tem de turismo para crescer ainda. E a gente acredita que Montesano vai transformar em uma cidade futura aí. E a gente quer que isso aconteça, né? Transformar Montesano em uma cidade conhecida como uma gramada aí do Rio Grande do Sul, como a Campos do Jordão do estado de São Paulo, né? E a gente pediu apoio para que ele, né? Porque, na verdade, isso é com o tempo, né? Turismo sempre não transforma do dia para a noite. Pedimos o apoio dele para transformar nessa realidade que a gente quer fazer aqui para Montesano. Prefeito, estamos chegando ao fim aqui do programa, né? E gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Na última entrevista que eu fiz com o senhor, o senhor disse que era uma situação muito difícil para os administradores, porque fechando o comércio poderia matar os empresários e abrindo poderia matar as pessoas com a Covid. Ô Luciano, é o seguinte, né? Lógico que a gente não fez nada. Lógico que o risco todo mundo corria, né? A gente não sabe, é uma coisa inusitada, mas também não foi uma abertura sem nenhuma análise, né? Na verdade, veja bem, eu levantei, particularmente eu levantei o caso que aconteceu em Bergamo, na Itália, né? E eu acabei verificando lá a área que tinha naquela cidade, quantos habitantes moravam naquela cidade. Se não me engano, lá em Bergamo, acho que mais de 3 mil habitantes por quilômetros quadrados. Aqui em Montesquieu nós temos 70, né? Então, o que que acontece? Aqui a gente vive mais espaçados, né? Não é que nem uma cidade concentrada, igual Bergamo. A própria, o país da Itália, né? A Itália tem 300 mil quilômetros quadrados de área. Então, se você tem uma ideia, só Minas Gerais tem quase praticamente o dobro de área da Itália. E a Itália tem 70 milhões de habitantes. Nós temos 20, quer dizer, Minas as pessoas vivem mais espaçadas também. A Itália tem uma população rapidosa, né? Que a gente sabe que daí, se contaminando, uma parte delas usam, né? Utilizam aí o sistema público, principalmente no caso de internação no UTIs. Então, e a gente também tinha que ponderar, né? Porque, na verdade, ninguém ia saber. Lógico, a gente tinha uma noção, né? Que se fechasse o comércio aqui na nossa cidade, o caos social que ia acontecer aqui em Montesquieu ia ser enorme, né? Porque Montesquieu é uma cidade que tem suas 1.500 malharias. A maioria, elas estocam malhas, né? Do ano todo para vender nesse período. E se não vendesse nesse período, maio, principalmente abril, maio e junho, a gente sabia que o caos aqui econômico e social e o desemprego aqui na nossa cidade ia ser o maior, acho que nunca visto aqui, em toda a história da nossa cidade, né? Então, a gente tinha que ter esse meio termo, né? Abrir o comércio, orientar as pessoas, né? Para que seguissem as determinações dos nossos decretos, dos meus pais, tomando todos os devidos cuidados com relação à higienização, com o distanciamento, com o uso de máscara, enfim, tudo aquilo que todo mundo já sabe, né? E, graças a Deus, a população... Lógico, no começo, foi, assim, uma preocupação grande, muitas pessoas achando que era uma loucura abrir o comércio, né? Que o risco era muito grande, mas a gente sabia também, a gente sabia que poderia acontecer e a gente ia tendo que tomar as medidas conforme ia acontecendo, né? Mas também a gente sabia que o caos social e econômico aqui na nossa cidade ia ser uma coisa, assim, como eu já disse, uma coisa que nunca aconteceu, né? Com desemprego enorme e a gente... Montição, talvez, por ser uma cidade que vive praticamente da produção de malhas no inverno, apesar que o verão aqui também tem crescido muito com a produção de malhas feitas com fios especiais para ser usado nessa estação, tem crescido a confecção de tecido também, e a partir de setembro, praticamente as lojas todas já vão estar com a coleção de verão na nossa cidade, mas a produção maior é ainda de inverno, né? E, se imagina, as malharias estocaram, se não conseguisse colocar os seus produtos na venda agora, ficar estocada, né? Como é que ia ser o emprego das pessoas durante todo esse tempo? Todas as malharias estocadas, mais um... Esse período, né? É, acho que não ia ser um caos. Na verdade, ia ser uma coisa assim... E não é só para as malharias, você pensar também... Bares, restaurantes... Tudo, né? Todo o comércio em geral, né? Sim. E também a prefeitura, porque a arrecadação de impostos... Será que as pessoas iam conseguir pagar os seus IPTU, os seus alvarás, entendeu? Então, já caiu a arrecadação da prefeitura. Nós temos aí, em abril e maio, uma arrecadação menor, assim, com relação a 2019, de 4 milhões e 200. Imagine-se que nós não tivéssemos flexibilizado o comércio também, a situação que ia ficar a parte financeira da prefeitura aqui de Montenegro também. Sim, como outras cidades vão sofrer, né? As cidades que fecharam o comércio, muitos desempringos, preservar a saúde da população e manter o comércio funcionando. E, graças a Deus, tem dado certo. Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Espaço Livre. Imagina, Luciana. Eu que agradeço. Quando precisar de alguma informação, nós estamos nos ordem aqui, tá? Um grande abraço para vocês aí e para todos os ouvintes aí da Rádio Infusora de Eurofino, né? E você continue na nossa programação. A todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus permitir.